Eu vou colar cascas de banana embaixo do chinelo do Dudu, pra quando ele levantar, ele escorregar e cair. Dudu, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. É um presente super legal, tomara que você goste, é muito legal, abre, 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 eu te ajudo, eu te ajudo, abre, 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 assim bem rápido, abre. Eu queria uma mini moto de verdade. Mas é tão engraçado essa mini moto feita de potes. Quebrou, quebrou, quebrou tudo. Eu comprei essa mini moto pra mim. Que que é isso, que que é isso? Vai, se você perder agora, todo mundo vai perder e ninguém vai ganhar, vai. Será que vai conseguir? Sumiu! Agora tem que conseguir descer, isso é muito difícil. Ai, 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 eu se fosse você, ficava bem pertinho pra daí sim conseguir. Eu acho que não vai conseguir, não vai conseguir. Aqui está o seu prêmio. Uau, olha o tamanho. E eu vou usar sabe o que pra comer? Eu vou usar isso aqui e vou usar leite também. Isso aqui é garfinho de festa, você vai ver, vai ser super legal. Não tem como comer com garfinho. Você não sabe o que eu vou fazer, eu vou pegar vários garfinhos. Que engraçado, por que que você fez isso? Pra mim comer os óreos é só colocar assim no leite e... Que legal, isso foi muito legal. Essa é a super parede misteriosa. E o que tem nela? Nessa parede tem várias surpresas. Você precisa escolher uma cor e usar o super martelo pra quebrar. Vai, escolhe uma cor. Cinza. Tem certeza? Sim. Então quebra o cinza, vai, quebra o cinza. O que será que tem atrás do cinza? Vai, quebra, 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 quebra. O que é isso? O que que é isso? Eu sei, o que é isso. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que que é desnecessário? Para com isso. O que que é isso? Que legal isso. Dudu, qual cor você vai escolher para quebrar com esse martelo? Eu vou escolher a cor laranja. Então quebra, vai. O que que é isso que quebrou o martelo? O que que é isso? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O que é isso? Vai estourar. Uau, é dinheiro. Que legal. É dinheiro. É dinheiro. Você tá muito rico. Eu comprei com esse mini dinheirinho. Esse mini computador. Que lindo. E também comprei um monte de outras coisas em miniatura. Comprei um mini Nescau. Olha, bem pequenininho. Que fofinho. Comprei também um salgadinho, que eu gosto muito. Eu acho muito bom esse mini salgadinho. Eu também comprei com mini dinheiro um mini patinete. Eu também comprei para pentear o meu cabelo um mini pente. O que que você tá inventando com essa moto? Isso não é uma moto. Isso aqui é uma bicicleta moto. Olha aqui, não tem o motor. Tem pedais no lugar do motor. E eu tô colocando aqui atrás. Isso aqui é extintor. E isso aqui também. Quando eu sentar no banco, eu vou sair voando muito rápido, feito um foguete. Uau! O que que é isso? O que você está inventando agora? Eu e o meu filho Malaquias vamos acampar em cima da piscina. Que jeito! Isso é impossível. Como é que vai acampar em cima da piscina? Não tem como? Tem sim! Como então? Deixa eu ver. Como é que você vai fazer para acampar em cima da piscina? Que engraçado isso. Eu nunca tinha visto um acampamento em cima da piscina. Que legal! Isso é um super acampamento. É um acampamento flutuante. Eu também vou no acampamento com a Carol. Não, Dudu, esse acampamento é uma pessoa só. Vai para lá, vai para lá. Ele não te aguenta. Vai para lá. Aqui, espera aí. Eu vou tirar o Malaquias. Agora eu posso ir também. Olha aí. Ai, Dudu, nós vamos virar. Ai, mas estamos afundando. Está afundando. Está afundando. Está afundando. Está afundando. Está afundando. Meu acampamento foi por água abaixo. Se todo mundo deixar o like no vídeo agora, eu vou fazer um acampamento debaixo d'água. Isso vai ser impossível. Como é que vai fazer um acampamento dentro da água? Não tem como. Eu vou fazer, mas você precisa deixar o like para mim fazer. Pode escolher mais uma cor da parede misteriosa. Branco. Então vai, quebra a cor branca. Pode quebrar a cor branca. Quebra, 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 quebra. Isso. O que é isso? Uau, que legal. O que é isso? O que é isso? É um kit de massinha. Eu estou fazendo a massa da minha pizza. Uau, que massa de pizza bem bonita que você está fazendo. Agora eu vou fazer o queijo. Eu vou fazer tirinhas. Tirinhas de queijo. Já coloquei o queijo na pizza, agora eu vou colocar tomates, bastante tomate. Vai ficar tão gostosa essa pizza. O que é isso? Brócolis. Brócolis. E uma flor bem no meio. O que é isso? Nunca vi botar uma flor numa pizza. E agora vai colocar no forno. Tudo que você desenhar nelas, eu vou ter que fazer. Verdade, verdadeira? Sim, essa aqui sou eu. Sim, eu desenhei você aqui. E por que eu estou no meio de um monte de minhocas azuis? Não é minhoca, isso ali é água. Não é minhoca. Olha, eu estou fazendo uma piscina, isso é água. E está pronto o meu desenho. Ah, isso é muito fácil, é só entrar na piscina. Não é bem assim não, porque aqui no desenho você não está molhada. Você vai ter que entrar na piscina sem se molhar. O que você está fazendo? Eu estou me enrolando toda no plástico para entrar na piscina e não me molhar. A Carol já está quase pronta para entrar na piscina. Será que isso vai dar certo de entrar na piscina sem se molhar? Que legal, eu estou tomando banho de piscina e não estou me molhando. Uau, é um banho de piscina que não molha. Que legal isso, uau. O Baby Gato também está fazendo um desenho. O que será que o gato vai desenhar? Agora é a minha vez de desenhar. Está ficando muito legal esse seu desenho. É uma moto? Não, é uma vaca. Uau, mas parece muito uma moto. É claro que é uma moto, né, Dudu? Está pronto o meu desenho. Mas eu não estou entendendo. É uma moto? E o que é isso em cima da moto? É você andando deitado. Como assim, andar deitado na moto? Sim. Como que eu vou fazer isso? Não sei. Será que eu vou conseguir andar deitado em cima da mini moto? Vamos tentar. Vai então, eu quero ver. Isso é tão engraçado, Dudu. Nossa, você está muito engraçado andando deitado. O toboágua rosa, o azul e o verde que está ali são os maiores toboágua de todo o parque. E aqui tem uma roleta com as cores dos toboágua. E você vai ter que rodar, roda, 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 roda. Vamos ver qual vai ser o toboágua que você vai ter que descer. Será que vai ser o verde? Será que vai ser o azul? Será que vai ser o rosa? Foi, foi, foi. O rosa, o rosa, o rosa, o rosa. Então você vai descer naquele toboágua super radical. Eu estou com medo, mas eu vou descer. Desce, desce, medrosa. Vai, Carol. É bem radical esse toboágua rosa. Nossa, vai muito rápido. E tem um túnel lá. E a Carol vai sair lá no outro lado. O que é isso aí, Carol? De onde você pegou esses balões? Da onde veio esses balões? Caiu. O que é isso? Eu estava no aniversário. O aniversário dentro do toboágua? Sim. Que mentira mentirosa. Estava muito legal. Que mentira mentirosa. Como que você conseguiu balões e chapéuzinho de festa dentro do toboágua? Estava no aniversário. Um aniversário no toboágua. Que mentira mentirosa. É verdade. Que mentira. Agora que eu já tomo uma olhada, eu vou dar um timbum na piscina. Vai lá, Carol. Que legal. Mas eu quero ver mesmo a Carol descer aquele toboágua azul. A Carol ainda não saiu da piscina. Eu acho que ela está se afogando. Quem está se afogando? A Carol. Oh, meu Deus. Eu? Mas eu estou aqui. Eu não entendi. Eu estou aqui. Socorro, Dudu, socorro. Eu estou me afogando. Pega a boia, Carol. Pega. Então fica em pé. Eu estou me afogando. Fica em pé, Carol. Pé. É, em pé. Como é que você estava se afogando aí? É bem rasinho. Nem tem como se afogar. E eu estou olhando agora aqui no meu celular todo mundo que está inscrito no canal. Se você ainda não está inscrito, você precisa se inscrever agora e clicar no sininho para você poder assistir todos os vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.